Que aí, no escorregador? Aham! O escorregador é proibido pra xinguiling! Teu cu! Ah! Quer ser minha melhor amiga? Que aí, no escorregador? Aham! O escorregador é proibido pra xinguiling! Teu cu! Ah! Quer ser minha melhor amiga? Que aí, no escorregador? Aham! O escorregador é proibido pra xinguiling! Teu cu! Ah! Quer ser minha melhor amiga?